Café com Solar! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, esse é o canal Off Grid Valreis, onde tomamos o nosso cafezinho falando de sistema solar, geração de energia. E hoje nós vamos falar sobre bomba d'água. Isso mesmo, bomba d'água caseira, baratinho, baratinho, baratinho. Essa bomba, eu vou explicar para vocês. Tomar um cafezinho, vou explicar como nós vamos fazer ela. Hum! E ainda está quentinho, bichinho. Pessoal, preste bem atenção. O que você vai precisar para fazer essa bomba? Você vai precisar de uma bomba antiga, dessas bombas de máquina de lavar. Essa daqui era da Lave Seca, tá? Mas a bomba comum de qualquer máquina de lavar roupa, você pode usar. Você vai precisar de um caninho. Esse caninho aqui é de 32. Você vai precisar de um cotovelo de 32. E uma flanja de 32. Pessoal, então assim, essa bomba, eu vou virar o vídeo aqui para a gente cortar e já montar ela. Ela vem com esse pedaço aqui, ó. Onde tem essas flanjas original, tá? Então, eu trouxe tudo, beleza? Tem a flanja aqui, a flanja aqui. Onde eu vou colocar isso daqui. Aqui não vai ser colado, tá? O que vai ser colado vai ser no cano. Essa bomba, ela já está funcionando, beleza? É importante você pegar uma bombinha funcionando. A minha, no meu caso, é 110. Beleza? Aqui, ó. 110 volts. Se você for, se a sua região for 220, você precisa comprar uma bombinha. Ou pegar no ferro velho, ou coisa parecida. Que seja 220. Lembrando que é 40 watts. Então, a bombinha é extremamente econômica. Fácil de você recuperar. Fácil de você achar nova para você comprar. Ou achar usada no ferro velho. E veja como vai ficar aqui, pessoal. Esse projetinho. Vou virar o vídeo e eu já falo para vocês aí. Pessoal, primeiro instante. O que nós precisamos fazer? Precisamos colar. Já estou com a colinha aqui. Aliás, eu vou até usar a minha cola fechada. Vou usar a colinha que eu tenho aberta aqui. Não vou abrir a minha novinha não, né? Nesse caso meu, eu vou até fazer o seguinte. Eu já vou dar uma lixadinha no cano de leve. Não precisa ser muito, tá? Só para tirar um pouquinho do esmalte que vem aqui. A cor do plástico. Na verdade, hoje em dia, com essa tecnologia que eu já tenho essas colas, nem precisa lixar. Mas essa lixa é minha bem fininha, tá? Não pode ser lixa grande. Sabe? De dentes grandes aqui. Não pode ser lixa muito grossa. Muito menos lixadinha assim. Beleza? Você forma ranhura causando vazamento. Você tem que colocar e só rodar. Beleza? Pois bem. Vamos colar. Não precisa ser muita, muita cola, não. Beleza? Colado o bichinho. O lado de cá nós vamos colar na flange. Beleza? Senão vai vazar. Então também preciso passar cola aqui. Coloquei na flange. Pronto. Lembrando que se o cano for mais grosso, o que você precisar, tanto o cotovelo quanto a flange precisa ser de acordo com a bitola do cano que você vai usar aqui. Beleza? Tudo que tinha que ser colado, já foi colado nesse projeto. O que você vai precisar agora? Agora você vai precisar de um cabinho de fio para nós fazermos as ligações. Isso mesmo, as ligações. Olha como que é simples. Um desse aqui, ó. Beleza? Por quê? Vai ficar mais fácil de qualquer um achar aí em casa usado, né? Isso aqui qualquer um tem. Importante sempre isolar. Mesmo no meu caso, que é só para vocês verem. Depois eu vou fazer um... Um suporte. E montar essa bomba. Porque eu realmente vou usar essa bomba, tá? Isso aqui não é um brinquedo. Não é um brinquedo não. Eu realmente vou usar. Lembrando que isso aqui, eu estou fazendo desse jeito. Depois eu vou arrumar o lugar de ligar certinho. Provavelmente eu vou fazer um suporte. Eu já vou aproveitar e vou isolar aqui. Só para evitar de eu levar um choque aqui, né? Então, recapitulando. O fio da tomada, tá? O fio da tomada vai entrar uma perna aqui. E a saída é a do motorzinho. E o outro sai da tomada e vai direto no motorzinho. Isso para poder a gente conseguir fazer essa ligação. Sem risco. Eu tomo um choque de graça aqui, né? Os conectores eu já tinha colocado aqui. Geralmente elas têm esses conectores na própria máquina. Tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse balde, tá? Para poder simular tanto uma caixa d'água, quanto simular um balde desses latão de 100 litros, de 50 litros, de 20 litros. Qual latão você quiser armazenar água, tá? Inclusive se for para um riozinho, para um laguinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a minha boca de serra-copo. Vou ver qual medida que vai encaixar. Beleza? Isso aqui eu acredito que vai dar certo. Aqui nós vamos fazer um furo bem aqui, ó. Por quê? Porque aqui vai ficar muito duro. Aqui não dá, que vai ficar bem em cima. Então eu vou furar aqui, ó. Mais da metade. Aí você pode furar igual a caixa d'água. De broca boa, hein? Até no plástico está demorando. Imagina? Fofinho. Fofinho. Serviço feito. Aqui nós vamos catar essa parte aqui, de borracha, dessa forma. Nós vamos colocar aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos colocar aqui a flange. Olha aí, baldinho cheio de massa de cimento, hein? Bem cadeira. Tá vendo o que que tá no alto aqui, pessoal? Também tem a sujeira. Porque é só rosquear com a mão. Até sentir que pressionou. Deixar ela assim, ó. Reto. Tá? Isso é importante. Se deixar pra baixo, não vai adiantar menos que a bomba for ficar mais embaixo. No meu caso, vai ficar assim, ó. Vou colocar água lá fora pra ver se não vai vazar. Porque isso aqui é um plástico, né? Como vocês viram. Aguenta aí. Por que que é o meu medo de vazar? Porque se não eu tô na minha mesa do meu sistema solar, né, pessoal? Eita, aqui vazou. Ai, que beleza. Aqui tem um suspiro, pessoal. Esqueci do suspiro. Deixa eu botar esse suspiro aqui, fechadinho. Pera aí. Aguenta aí que eu vou... Ainda bem que eu tenho as pecinhas aqui guardadas, hein? Brincadeira. Pronto. Olha que bonitinho. Olha que coisinha fofa. Por isso que é importante guardar as peças, hein? Primeira ligação. Eu vou ligar na energia da rua. Aqui. Porque eu não sou bobo, né? Vamos ligar na energia da rua. Pronto pra dar partida? Ó. Pera aí que vai sair água aqui. Lembrando que depois que ela encher... Depois que encheu o copinho tudo ali, ela vai carregar água normal. Tá com bastante ar aqui, ó. Tá vendo aí a bolha saindo? Ó. Olha isso aqui no aquário. Olha aí que coisinha linda. Agora tá acabando de sair o ar. Ó. Ó. Olha o sujeito lá dentro de sair, ó. Dá um bico. Merece aí um like ou não merece? Eu acho que merece, né? Dá um bico, pessoal. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou poder ficar reto aqui, tá? Se tivesse mais água aqui, não precisaria. Isso aqui poderia ficar torto. Mas como tá com pouco nível, então eu precisei deixar aqui, ó. Ela não consegue sugar a água. Mas se a água estiver no nível, ela manda. Chique demais. Ó isso aqui. E vamos ver se dá pra consumir na energia solar. Vamos posicionar aqui. Ó. Liga e desliga. Deixa eu segurar aqui, senão vai dar um tranco, ó. Top, hein? Só esqueci de um detalhe. Esse aqui tá com um dedo feito, ó. Tá com mal contato. Não é a ligação, não. É o negocinho meu aqui, ó. Mas vamos desligar e vamos colocar aqui a energia solar pra ver. Hum. Então vocês estão pensando qual a energia solar que eu vou pôr, né? Ok, pessoal. Vamos ligar aqui o nosso inversor. Cadê ele? Cadê o botão de liga aqui? Tá lá embaixo. Vamos ligar o nosso latímetro. Vamos ligar aqui na tomadinha. Deixa eu apoiar com a mão aqui. E aí? E olha aqui agora. Vamos ver o que que vai puxar dessa bomba. Olha o quanto que tá gastando. 49 watts. Em 127 volts. Beleza? 3 amperes. Quase 3 amperes. Vamos desligar e ligar de novo. Ó, tá puxando 0,22, né? É isso aí. 3 amperes e meio, praticamente. Bom dia consumindo 50 watts. Imagina isso aqui no riozinho. Dá pra usar na energia solar tranquilo. E é muita água, pessoal. É água pra chuchu. Beleza? Aqueles que gostou, curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Bombinha feita com produtos de ferro velho. Coisas que vai jogar fora. Dá pra usar até na energia solar, pessoal. Baixo consumo. Forte abraço. Deus abençoe vocês.